Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Eu fiz no ultimo episodio, basicamente eu mostrei um dos jeitos de agora você chegar mais tranquilamente Aqui na Cidade de Açúcar, na verdade o jeito de dar uma volta no mapa inteiro Eu não peguei ainda muitos caminhos de Submarino e Mon Mas em breve eu vou pegar mais né, sempre vai crescendo Enfim, agora eu acho que a gente vai voltar lá pro setor do sul? Sul? Como não é? Se é sul Não, lá é outro lugar Mas eu vou voltar pra lá Porque agora tem que ir no Doom Doom Factory se eu não me engano Porque eu vou enfrentar uns bichos loucos lá Caralhooooooo Ah, vou ficar usando... Especial na porra do... Do Tap... Do Tapio Akamon Pelo amor de Deus Uma coisa também que eu vou fazer agora É o seguinte, esse garoto aqui Ele é muito surtado Cara... Cardimon não está saindo E por que eu perdi o Gabumon? Hã? Por que você está chutando essas árvores? Hã? Você perguntou por que eu estou chutando as árvores? Para achar um Cardimon? Claro Cardimon? O que é isso? É um Digimon? Cardimon ou Digimon que dropa Booster Para ganhar cartas Apenas Divermon na cidade pode abrir Booster Mas isso a gente já sabia Mas isso a gente já sabia, né querido? Cardimon dropa Booster Deixa eu me chutar também, né? Hã? 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 Carta da... Da... Bota de chutar árvore para chutá-las Então você provavelmente quer essas botas Então... É... Eu perdi um Gabumon Você acharia para mim a carta do Gabumon? Se você achar eu vou... Acho que é Gabumon Se você achar eu vou... Te falar como achar as botas Gabumon... Carta do Gabumon? Ok Porque eu vou achar para você E depois volto Tá, então basicamente é isso Eu não lembro onde é que está essa carta do Gabumon Mas... Depois eu vejo Sinceramente eu não tenho... Tanto... Tanta afeição pela bota não, né? Eu usei pouquíssima... Muito pouco Sempre achei melhor pegar na vaga Vamos lá... Seguir em direção ao... Outro setor que não é... O que estamos Nem o do Sul O setor da esquerda... Provavelmente da esquerda Eu vou seguir em direção ao... Doom Doom Factory Acontece... Acabou de vir ali... Se você estiver no Pelche Oasis... Você desce por sul... Provavelmente do caminho vai ter o... Alguma coisa... Badland Caralho... Uma porrada só Ah... Lighting Slash... Legal Não... Não estou viajando... Não é para cá... É para cá... Norte, Baslam e W... W de West... O West que é... Deve ser... O Oeste... Ou O Leste... Um dos dois... Ah... Ah... É mó vacilo... Ou até que eu tenho cara... Se... Um... Na morte do caralho... Então, ao invés de ir pra direita, eu não vou pra Dundum Factory porque não é a hora de ir pra Dundum Factory. Tô sendo idiota. Desculpa, gente. Dei muito mole aqui. Mas enfim, eu tenho que ir, cara. Porra, pro deserto. Um Digimon. Vamos lá. Então, eu vou seguir o deserto. Eu nem lembro, mas eu acho que é pro norte. É, pelo visto é. Cara, estranho da porra. Você tá indo pra cidade de Byaku? Sim, sim. Esse é o plano. É melhor tu não ir, não. O quê? Por que não? Apenas volte daqui, ok? Ei, espere. Ei, espere. Ele se foi. Mas, por que tá acontecendo essa cidade de Byaku? Eu vou ver com meus próprios olhos. Sou besta. Daqui. Cidade de Byaku. Essa cidade de Byaku. Vocês podem ver, uma cidade armamentista, tudo fechado. Nenhum digimon, só um homem fardado, um cacetete na mão e o olhar de punição. Aqui, caramba... Ah, isso parece que iam fazer card battle. É, vou desafiar o líder. Ah, você deve ser o novo cara que quer lutar contra o líder. Enfim, o líder da cidade de Biakon está esperando por você. Caceta... Nós estamos esperando por você. Vai em frente e lute com o nosso líder. Caralho Fidel, bem-vindo, concorrente. Vamos atalhar. Eu esqueci o que significa que você falava. Ah, espera um segundo. Primeiro eu tenho uma pergunta. Não, primeiro a gente luta. Se você vencer, eu conto a você tudo que você quer saber. Ok, então não tem nem maneira alguma de eu perder. Vamos lutar contra esse otário. Eu tenho um segundo. E me fodir com o outro. Sem... Sem mana nenhuma. que desgraçado vai cagar em mim filha da puta, indico é, leomone vai aguardar grapple leomone existe até muito, muito quase a possibilidade dele ficar blasted mas é minúscula, se eu defender esse ataque eu posso vencer não defendi e não vou vencer com o grapple leomone vou ter que vencer com o outro não ta nada muito bizonha de lutar, pelo amor de deus caralho aaaah porra de fuder mano de fuder, caralho já to tirando onda demais que isso morreu porra, outro leomone cara se você pensa mesmo parece no início de todo leomone todo pokémon que você vai enfrentar todos os alunos todos eles só tem caterpie e pj ah, você mal pode esperar pro meu pj e o meu pj e também o meu pj as vezes tinha 5 pj e um pj do outro tipo dos mais foda da cidade nem saber vou lamber no tornado ai foda-se pronto mas eu dois muito bom muito bom mesmo de coração parabéns gente hahaha você é bem forte eu gosto de você ok ok então então o que que eu falar eu sou um cara chamado luke mal espera um minuto a insignia de biaku está nesse quarto eu vou ouvir você assim que eu pegar ela ok, já vou estar de volta então vou estar esperando aqui não, ele mandou ele esperar aqui aaaah isso é estranho, não tem nenhuma insignia aqui oh meu deus o que é? oh o que está acontecendo? ah mano, me fodi morri morri não não sabendo que dá para ele sentir dor ah não, onde é que eu estou? ah é eu caí no porão ok, preciso achar uma maneira de sair daqui caverna subterrânea vamos ver não, eu vou subir aqui e falar com é, os soldados pera pera vá, desça a escada e fique quieto com todo mundo o que? não tem ninguém aí é, não linda para mim ninguém pode fugir dessa caverna subterránea ah, eu nem já falei que não tinha ninguém que eu não vi mas não tem ninguém aqui mesmo ah o que está bloqueando esse buraco? uma pedra gigantesca? eu não sou uma pedra o, o que? eu falei biaco city é uma cidade perigosa ei, você é aquele nunemon então é isso aí eu vim ajudar então venha comigo agora que é para ir para Dundon Factory nós devemos estar bem aqui ah obrigado mas o que está acontecendo com as pessoas da cidade de Biaco? o líder deles mentiu e me largou no porão deles o líder em todo mundo é falso o que? então quem são aqueles caras? isso não é da tua conta se você quer se você quer conhecer o líder de verdade então vá para o deserto Morios ah ele está na mira de tower depois do deserto ei ei espere o que está acontecendo? eu não posso te contar mais nada não vá perto da cidade de Biaco de novo ah então tudo bem vejo você depois ok então vamos achar aquele líder de verdade o líder de verdade de conversar com ele na verdade eu não vou para Dundon Factory ainda de novo eu tenho que agora ir para mais para a frente do deserto nem lembrava que eu estava fudido mas tudo bem então é mais um episódio vai estar sendo começado Deus saindo de Pelche Oasis que é o lugar ao leste daqui porque no próximo episódio eu vou estar indo em direção ao Mobius Desert e vou estar seguindo as paradas por lá para conseguir chegar no mirage tower e encontrar o líder, o verdadeiro líder de Biaco e bem no próximo episódio eu vou estar saindo exatamente daqui do Pelche Oasis então é isso aí caceta porra então vou finalizar o vídeo por aqui até o próximo episódio é nóis e até o próximo episódio vamos lá tchau tchau